Eu pensei que me perdeu meia hora hoje. Eu, Senhor! Hello! Welcome back to my channel, Simply Subo Vlogs. In this video, I will show you how every week you can attend. That's what we do in our week. In any week, we will host the week. Actually, the week is the week. The second slot is available. You can book the week. So, 20 to 25 people are expected. So, we will complete the week. So, we will complete the week. We will complete the week. We will complete the week. So, I hope everyone will complete. So, if you are all about it, I will be able to get a few more minutes. So, now that we have pre-prepareation, we will have no tension. I am very excited to find all of our week. So, we will get together. You will be very happy. Então, esse vídeo vem aqui, tem um positivo de vocês, então, vamos lá, 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 vamos lá. Você pode falar como se fosse? O que é isso? Vegetable? Que vegetar? Isso é Moraca, Cucumber Isso é Zucchiñi Zucchiñi, nem a culpa não é? Zucchiñi não é um pouco знана Não sei agora, agora eu sei que não sei Não sei agora Essa é a mesma coisa, alas de pereiras Seguindo o almoço de Alexis Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal e 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 ative o sininho. 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 Tem apenas um prorro, ele vai. 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 Eu acredito que você vai. Ele vai. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, 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 não. O sim, eu conheço. O sim. Não, não. Não. Você quer me casar? endi. O vial adulto, é tudo bem a barra. O vial adulto, é tudo bem. Não é muito a barra, não é tudo bem. Não é isso tudo bem a barra. É tudo bem, o vial adulto, tira a barra a barra a barra de rádra. Vamos Vamos fazer um pouco aqui Estaremos certos que a partir de um pouco é a estar feita O que você pode passar, não é? Tem um pouco feita? Não, você pode passar aqui, esta fria fria, então vamos fazer algumas vezes Você pode passar aqui? Não, nem se dá uma refluxa Sim, sim. É muito bom. Então, a gente vai fazer uma coisa muito difícil de fazer. Então, a gente vai fazer uma coisa muito bem. Mas, a gente vai fazer uma coisa muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, isso é muito legal, porque não é muito legal, não é muito legal, porque não é muito legal e não é muito legal. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vou fazer esse tamanho onde está expandindo. Ele tem a quão de quantidade que eu tinha feito, e o quão fica crescendo. Então, deixe-se de play-papar, vamos fazer três litrões. Depois, vamos fazer um pouquinho. Agora, vou fazer três litrões. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.